Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Se você ainda não conhece o nosso canal, aproveita para se inscrever e dá uma busca ali nos outros vídeos para você ver os outros assuntos que a gente tem aqui. Hoje a gente vai falar sobre autismo e como que o autismo muda completamente a vida dos pais, dos familiares, principalmente quando a gente fala das mães. Então a gente vai falar muito hoje de maternidade atípica e como que a gente, como mãe, tem que se adaptar ali, vai se adaptando para conciliar toda a rotina com a criança autista ou com o adolescente autista e a nossa vida profissional. Então eu chamei para falar com a gente sobre maternidade atípica, a Bianca, que é uma amigona, amigona minha mesmo. Foi a Bianca que registrou minha marca do Mágicas de Mãe, então eu vou fazer propaganda da Tamper. Obrigada. Que ela explica um pouquinho do trabalho dela daqui a pouco. E agradecer muito, Bia, por você estar aqui, porque a gente compartilha há tanto tempo das mesmas vivências muito parecidas, né? E a gente passa por coisas muito parecidas com os nossos filhos. Então eu tenho essa sensação com você de me sentir pertencente e acolhida, sabe? Quando você está com alguém que te entende de verdade aquilo que a gente está passando. Então a Bianca com vocês, se apresentar, dizer quem é. Oi, gente. Bom, eu sou a Bianca, eu sou mãe do Guilherme, sou do interior de São Paulo, nascida no interior de São Paulo e moro em Curitiba há 15 anos. No meio dessa vida atípica, eu tive a oportunidade de conhecer a Kelly, que foi uma das mamães também, porque nesse meio a gente vai se conhecendo e se acolhendo e dividindo e tudo mais. Mas tive a oportunidade de conhecer a Kelly e desde então a gente divide aí alegrias e superações, né, Kelly? Exatamente. E aí, Bianca, como que... Vamos falar, vamos dividir bem, assim, tipo... Primeiro para as pessoas entenderem como que o autismo surgiu na sua vida, né? Tá. Em que momento da sua vida ele apareceu? Por exemplo, nesse momento você trabalhava, você tinha uma carreira... Uma carreira fora de casa mesmo, sabe? Tipo, um emprego... Como que era antes, assim? E aí, quando que o autismo apareceu? Né? Bom, eu sou formada em Direito, tenho MBA em Gestão Empresarial. Quando eu engravidei do Guilherme, eu trabalhava fora, numa empresa, enfim. Saí de licença maternidade e não consegui mais retornar, né? Precisava ficar com o Guilherme nessa época, quando eu trabalhava, saía de casa muito cedo e chegava em casa muito à noite, assim como a maioria das mulheres. Então, saía de casa às sete da manhã, conseguia retornar às oito horas da noite. Tive a oportunidade do meu marido poder bancar tudo financeiramente por um tempo e foi aí que eu saí do meu emprego e me dediquei ao Guilherme. Quando o Guilherme tinha por volta de dois anos, eu recebi o diagnóstico. E foi bem nesse período que eu pretendia voltar a trabalhar, porque eu pretendia ficar uns dois anos afastada, até o Guilherme poder crescer um pouquinho, eu colocar ele numa creche e voltar e tudo mais. E quando o Gui tinha um pouquinho, dois anos e pouquinho, um mês, acho, recebi o diagnóstico. E aí eu pude perceber que eu não ia conseguir voltar a trabalhar tão cedo, né? Precisava me dedicar. Claro que o primeiro impacto, acredito que como na maioria das mamães, ou se não for na maioria, no meu caso foi, tá? Foi um misto de alívio por saber, por ter um diagnóstico, ter algo que eu buscava, assim, com medo, porque eu não conhecia direito ao autismo em amparo, vindo do interior de São Paulo. Então, na minha época, nem se falava muito sobre isso. Então, foi um mix de tudo e de medo, de onde o Gui ia conseguir chegar, de onde não ia, enfim. Falta de conhecimento, de informação, medo, dúvida. Me senti um pouco de tudo. Depois disso, a gente aprende que tem que lutar, né, Kelly? Então, que a gente não tem outra saída a não ser lutar. E foi aí que a gente começou a fazer as terapias e tudo que eu podia dentro de casa para o Gui. É quando a gente fala assim, né, eu percebi que eu não ia conseguir voltar a trabalhar naquele momento por conta da rotina. A maioria das pessoas não tem noção do que é essa rotina, quando a gente fala, né? É. Porque parece, ah, não, tá exagerando. Gente, não é exagerar. Conta para mim, assim, quantas terapias o Gui fazia, como que era essa, quantas horas por dia, sabe? Para as pessoas terem uma noção de que... Claro, gente, a gente está falando aqui do Guilherme, né? Nem todas as crianças vão fazer o mesmo tanto de terapias, nem todas as crianças vão precisar das mesmas terapias. Então, assim, dentro do autismo, cada autista vai ter uma conduta, vai ser dado um direcionamento, né? Sim, sim. Mas a rotina, seja uma terapia ou outra, geralmente é muito igual para todas as famílias, assim, né? De ser... Principalmente quando a gente não tem muito poder aquisitivo de... Ah, sei lá, né? De ter todo mundo que te ajude a fazer tudo, né? É um mix, né, Kelly? Você sabe, é questão de suporte, de alguém conseguir te dar uma ajuda ali no dia a dia. Então, em casa, nós dividimos assim. O Paulo trabalhava, saía para trabalhar e trazer dinheiro. E eu cuidava do Guilherme. Só que realmente é. O Gui chegou a fazer 40 sessões de terapia por semana, dentre elas, fono de oromotricidade, fono para linguagem, fez ecoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, fazia judô uma época para ajudar bastante. Deixa eu pensar, são tantas terapias que eu tenho. Psico. Sim, psico, exatamente. Fazia psico, ele sempre fez floor time, mas uma época ele fez grupinho de habilidades sociais também. E tudo isso unido a ele. Eu ia para a escolinha à tarde. Então, muitas vezes eu me pegava assim. É muito difícil para a gente que é mãe, né, Kelly? Porque é difícil a gente conseguir dosar o que é necessário para o nosso filho desenvolver através de uma terapia. E o quanto isso custa para ele e para nós. Porque eu lembro que quando o Gui era pequenininho, assim, que estava, sei lá, quando ele tinha, vamos colocar, uns três, quatro aninhos, que foi a época intensa de terapias, a maioria dos amiguinhos da escola ficavam em casa descansando no período da manhã, iam para a escola relaxados à tarde para poder estudar e à noite faziam uma atividade que gostava. Meu filho não teve essa oportunidade. Eu me cobro. Hoje em dia, eu me julgo bastante por lá atrás, porque todos os dias nós tínhamos terapia. Mas foi um período e eu sei que eu fiz o melhor que eu pude de acordo com as informações que eu tinha na época. Até porque não é você que sai dizendo, ah, vou colocar meu filho em tantas terapias, né? De jeito nenhum. A gente tem um profissional. Um laudo, uma indicação, além de ter um neuro que indica, nós levamos, então o neuro indica, ah, são 20 sessões de fono por semana. Nós levamos para além da avaliação do neuro, a fono também faz a avaliação para ver se é adequado, se ela achar que tem que readequar alguma coisa, a gente faz a reunião de equipe, você bem sabe disso. Então é sempre assim, uma decisão em equipe, nunca é, ai, a mãe, eu acho que eu tenho que fazer. Mesmo porque se a gente achar, no meu caso, como a maioria das mães atípicas, também eu briguei muito com o plano de saúde para conseguir ter um tratamento digno para o meu filho. Não é nem o que eu queria, não é nem o que eu talvez achasse de melhor, mas digno. Então teve uma briga muito grande e o plano de saúde não aceita liberar e tudo mais. Se não tiver um laudo, se não tiver profissionais capacitados atestando ali que a criança precisa daquela demanda naquele momento, né? E quando você fala brigar, né, Bianca, a gente está falando de brigar até judicialmente, né? Sim. Porque muitas vezes, muitos casos, você tem que entrar com pedido de liminar para o plano da, ou aquele profissional que teu filho precisa, né? É. Porque a gente não pode achar que todo mundo está, mesmo que a pessoa atenda autistas, às vezes ela não atende aquele método que aquela criança precisa. Exatamente. Porque são métodos, às vezes, diferentes, né? Ou não tem. O que acontecia muito na minha época com o plano de saúde, digo na minha época porque eu fechei um acordo com o plano de saúde em 2017, e desde então tem sido um pouco melhor. Mas o que acontecia deles direcionarem para uma determinada instituição, para uma determinada clínica, onde fazia atendimento sequencial, então era como se fosse um atendimento em série, sabe? Primeiro é o seu 30 minutos, saía, abria, fechava a porta, daí já vinha o próximo 30 minutos. Então eu sentia que não era uma coisa muito direcionada, e nesse mesmo período eu lembro que meu filho acabou chorando bastante. Eu lembro que eu colocava ele no carro sete horas da manhã e era no outro lado da cidade, ele vinha chorando. Da onde eu moro, dava quase uma hora de carro, vinha chorando o período inteirinho porque ele não queria ir. E eu sabia que não era também uma clínica legal. Então nesse momento eu tomei, acho que uma das primeiras decisões assim, referente a esse assunto em casa. Eu falei, meu filho só vai para a terapia onde ele goste e se sinta bem. Eu prometi para mim e mais que isso, eu prometi para ele que eu nunca mais ia levar ele chorando para uma terapia. Não levo, não levo. Independente de indicação de médico ou tudo, mas eu não levo. Para a terapia, não. Porque é algo para as pessoas entenderem, a criança, é bem isso. Você tirou a criança seis e meia da cama, não é nem para ela ir para a escola, que muitas vezes ela gosta. É para ela ir para um lugar em que ela vai... Ah, mas será que... As pessoas vão dizer, mas terapia não é bom. Gente, a criança quer estar brincando, a criança quer assistir alguma coisa, a criança quer estar em casa dormindo, a criança quer fazer qualquer coisa. Pode acreditar. Por mais que ela goste, por mais que o terapeuta seja excelente, aquilo realmente tem a carga do deslocamento, do sono, do cansaço. Então, e aí traz outras coisas, né, Bianca? Que é assim, você tem que lidar, vamos falar, a Bianca parou de trabalhar fora para se dedicar às terapias, à rotina com o Gui. E aí ela tem que lidar dentro dessa rotina com as questões que é essa criança, o bem-estar dela, emocional também, assim, porque se ela fica chorando, isso vai te causar... Causa para a gente uma frustração, causa o estresse, causa, tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Até o momento que a gente toma essa decisão de que eu só vou levar, é um tempo, né? É todo um processo que você passa ali para dizer, não... É... E aí entra também uma outra coisa que eu sempre falo, né? Que é o profissional também que está te dando aquela indicação de, sei lá, 20, 40 horas, de ele se colocar no lugar dessa família e pensar como que essa família vai conseguir dar conta de todas aquelas terapias. Porque não adianta só eu levar meu filho lá e aí a gente está todo mundo desestruturado, todo mundo vai acabando ficando doente, na verdade, seja emocional ou fisicamente mesmo, porque... E aí, né? Vira um estresse maior do que não só trabalhar o que o teu filho precisa, mas um estresse emocional mesmo, eu acho, sabe? É porque é uma demanda que talvez as pessoas de fora não tenham a determinada noção, assim. Quando a gente diz em fazer terapia, não é uma coisa como um remédio, que você vai lá, você teve aquele gasto ou aquele trabalho durante aquele mês e é uma coisa pontual. Terapia é coisa de anos, anos e anos. Meu filho faz terapia desde um ano e meio, meu filho tem nove anos. Então, você imagina quantos anos de terapia. E fora isso, há demanda financeira que uma terapia... não ia chegar nisso, né? Então, é tudo. A mãe sempre fica pensando, primeiro, no tempo que você destina isso, segundo, no tempo que você vai destinar ainda isso, e o valor financeiro, porque uma terapeuta boa, eu não... nem sei se... Enfim, aqui em Curitiba, em média, uma terapia de psicologia, de terapia, integração sensorial, normalmente é cobrado de 250 a 280 a sessão, em média. É isso? Está uns 300 reais que eu fui pesquisar. Isso, uns 300. Você imagina uma criança que uma época fazia 40 sessões por semana. Estou falando dentre inúmeras coisas. E fora isso, tem a demanda de tempo, de transporte, de carro, de estacionamento. É uma vida paralela mesmo, assim. Eu não sei... Eu não sei... Tem muito também, né? Isso que você falou, que acho que é bem importante colocar na conta, né? Porque, ah, mas tem o plano de saúde, tem a clínica lá dos 30 minutos. Mas, gente, vamos supor que, ok, a gente só vai fazer na clínica... Não estou desmerecendo as clínicas, porque muitas pessoas não têm condições mesmo de fazer fora, né? Então, ok. Mas, mesmo assim, esse pai, essa mãe, que ele vai nessa clínica, ele vai gastar com a gasolina, ele vai gastar com um lanchinho para a criança, muitas vezes, porque ela vai ficar a manhã inteira lá, às vezes vai direto para a escola, ou com o almoço. Então, assim, é um gasto que é surreal. E aí, parece que a conta não fecha, Bia. Por quê? Porque você não tem mais o seu emprego. Agora, antes era o seu emprego e o do seu marido. Sim. Então, era uma renda muito maior. Sim. Aí, a partir daquele momento, não tem mais a sua renda, mas tem muito mais gasto do que antes, né? E você tem que se adaptar, porque o emprego é uma questão de, além do financeiro, né, Kelly? É uma questão de autoestima. Eu lembro muito que nessa época eu ia nos médicos, assim, perguntavam, ai, e qual sua profissão? Em que área você atua? E no começo, eu ficava meio constrangida de falar que não estava trabalhando, porque é uma questão de autoestima também. é pertencer a uma sociedade, enfim, que foi imposto assim. Depois de um tempo, eu já não me incomodava. O que é que você trabalha? Ah, eu só cuido do meu filho só, né? Entre aspas. Mas é toda uma questão social você trabalhar fora, vamos dizer, ter um emprego além de tudo que é feito. Então, é uma cobrança sua e uma cobrança da sociedade em cima de você também. É, muitas vezes eu, Jardel, a gente conversa, né? Que se muitas vezes as pessoas... Porque muitas vezes eu tive que pegar a declaração que estava levando a criança no médico ou atestado porque a criança estava doente. E aí você tem muito julgamento das pessoas de fora que não entendem. Ah, está pegando atestado. Olha, está faltando de novo. Cara, eu descanso mais quando eu vou trabalhar do que quando eu vou levar tipo, para uma terapia. É. É muito mais... Para a gente, como pessoa mesmo, não é nem como pai, como mãe, é como ser humano, assim. É muito melhor você realmente estar lá trabalhando, porque geralmente entende-se que a gente trabalha no que a gente gosta, né? Sim. do que eu ficar lá levando meu filho para todos os lados, né? Então, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer, sim, né? Tipo, muda muita coisa. Eu acho também que só pelo fato de você pensar em outras coisas, sabe? Quando a gente está tão focado nisso, nessa época onde eu saí do trabalho e ficava só me dedicando ao Guilherme, só entre aspas, tá? Sim. Porque foi a época que eu mais trabalhei na vida. Mas o meu foco principal era terapias do Guilherme, escolinha do Guilherme, tentar dar uma organizada na minha casa, ler sobre autismo, fazer atividades onde conseguisse desenvolver meu filho e levar o Guilherme para a terapia. Era isso. Eu não conseguia. É porque simplesmente eu não via mais nada. Eu não via um jornal. Eu lembro que uma vez eu fui para um paro me encontrar com uma grande amiga de infância e ela falou algo para mim sobre só ter sapato preto no guarda-roupa, enfim, alguma coisa assim. Pensei, nem um sapato de salto mais eu tenho no meu guarda-roupa. Porque minha vida se transformou. e eu acho que a partir do momento que a gente consegue de alguma forma, porque é difícil, é muito difícil, consegue reorganizar a família para ir trabalhar fora. Não que eu não tenha preocupações, que você não tenha. Só adicionou preocupações, como eu disse hoje, para eu conseguir vir aqui. Foi uma demanda logo cedo. Só que a cabeça vai pensando em outras coisas. Parece que só de conversar com outras pessoas, de ter acesso a outras informações, que não é só terapia, metodologia, briga com o plano de saúde e ver algumas coisas. Enfim, para mim é libertador. Para mim é muito bom mesmo. Eu vejo que dentro da maternidade a gente já tem isso, mas quando a gente se torna mãe, a gente acaba focando muito nossas energias e nossa atenção para o filho, porque realmente é a nossa prioridade. Ele não tem como fazer isso sozinho, então você tem que fazer. Principalmente quando a gente não tem uma rede de apoio, seja ela espontânea, seja ela paga. Isso. Exatamente. Porque se você tem condições de ter uma rede de apoio paga, vai facilitar muito a vida. Sim, não vamos ser, né? Facilita. Mas aí quando a gente vivencia a maternidade atípica, que inclui toda essa rotina, que aí, e aí a gente, eu vou falar agora do meu caso, né? Então eu tenho dois filhos, mas eu tinha que levar um para a terapia e o que eu faço com o outro? É. Porque eu não tenho com quem deixar. Então muitas vezes o que acontecia, coloca junto no Uber e vai, vai para a terapia junto. Então você vai criando todo um cansaço não só. Esse é o pior. Um cansaço familiar mesmo, assim, né? E aí, quando a gente chega no final do dia, muitas vezes, você vai deitar e você pensa, o que eu fiz por mim? Para mim, será que eu tive? Muitas vezes você chegava no final do dia, você não tinha tempo nem de ter tomado um banho, nem de ter, ler um livro, de fazer, assistir uma coisa. Quando eles eram menores, eu não fazia isso, de assistir uma série. Imagina. Eu terminei de assistir uma série fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Era uma coisa muito distante, né? da nossa realidade. E aí, eu acho que às vezes também, eu não sei como, muitas vezes, porque às vezes não tem, não consigo ver em alguns casos como, mas a gente tem que pelo menos buscar essa coisa de temos que achar um tempo para a gente, Bia, para a gente conseguir, sei lá, tomar um café, sabe? De vez em quando. eu acho que não tem o caso ainda, porque eu acho que a gente, que é mãe, a gente se cobra muito. Eu não consigo me imaginar com a demanda que eu tinha com o Gui, que você também tinha com o Samuel, e levando ainda a Raquel junto, ou ainda quando a Raquel precisava, você levando. Então, assim, no teu caso, unia duas demandas, eu não consigo imaginar, porque eu já me cobro bastante por ter levado bastante o Gui para a terapia, deixando bem claro, não é que eu não sou a favor de terapia, é porque, na verdade, eu não sei o que aconteceu para o Gui explodir dessa maneira, sabe? Você sabe que o primeiro diagnóstico que eu tive do Gui foi muito impactante, e com uma perspectiva bem difícil, que o neuro passou para mim, o Gui começou a falar as primeiras palavrinhas por volta dos quatro anos. Até pode contar, se quiser contar um pouquinho o que é que, com relação a isso, para as pessoas também às vezes entenderem que às vezes o primeiro diagnóstico pode dar um choque, ou acalmar o coração depois, e buscar um segundo, sabe? Não, o primeiro foi um impacto mesmo. Eu percebi algumas diferenças no Gui, e quando ele tinha por volta dos dois aninhos, eu já estava bem, correndo atrás de tudo que podia. E os médicos, na grande maioria, pediatra e tudo mais, diziam que não, que era coisa de mãe, que era porque eu tinha saído do meu trabalho, só me dedicava a ele, enfim. O primeiro diagnóstico que eu tive com um neurologista que a gente recebeu indicação daqui de Curitiba, e ele falou palavras muito duras, assim, para mim. Foi bem difícil, e eu, até hoje, eu não acredito que um profissional que dizem ser tão qualificado seja capaz de falar aquilo para uma mãe. Eu lembro que eu saí, ele aqui perto do Campina do Siqueira, e eu moro no Santa Cândida. Eu fui, assim, no carro, chorando, porque eu falava, meu Deus, mas que caminho, como que aconteceu isso, como que eu não vou conseguir trilhar esse caminho com o meu filho? E foi isso que me deu um impacto por um bom tempo, só que passou algum tempo, eu pensei, eu não tenho saída, eu tenho que lutar. Então, foi aí que começou a batalha. O Guilherme já fazia terapia com dois aninhos, ele já fazia fono, mas foi aí que começou a batalha. E com quatro aninhos, o Gui ainda não falava, o Gui ainda usava fraldas, então, foi bem difícil. E eu não sei porquê, porque eu fiz muita coisa, sabe, Kelly? Mas muita coisa mesmo. Como eu já te contei, minha mãe fez promessa para a Santa na Aparecida, eu via esses negócios de remédio importado, de, nossa, pagava o que podia, o que não podia, de remédio que auxilia na fala, porque eu sempre pensava, se meu filho conseguir se comunicar, para mim vai ser mais fácil. Assim, ó, 50% dos meus problemas já vai ter melhorado. Eu fiz de tudo, a gente colocou uma cama elástica na nossa sala, porque dizia que a psicomotricidade, enfim, essa parte motora da perna que auxiliava na fala, aí a gente fez de tudo. Quando o Guilherme dormia, eu falava com ele, eu levava em fono, eu pedi para fono, que eu achava muito boa, do Rio, vir avaliar para ver se eu conseguia ter alguma saída. Enfim, eu não sei qual mix de tudo, e tudo isso junto com terapia, tá? Terapia, ecoterapia, com tudo que me diziam, eu fazia. E daí, aconteceu, né, o pequeno milagre, o Gui começou a falar, falar, melhorar, melhorar, evoluir, evoluir. Ai, meu Deus, eu não vou chorar, Kelly. E daí, hoje ele está, essa coisa maravilhosa que você conhece, é, o último diagnóstico, você sabe, ele tem altas habilidades, então, assim, a vida me deu, retornou as coisas, sabe, hoje em dia, é, tipo, o QI dele é mais alto do que a gente imaginou, que, enfim, deu uma transformação, mas, tá bom. Você fala em milagre, né, mas eu acredito que é um milagre do seu esforço, do seu empenho, porque, assim, tudo que você fez, assim, Bia, tipo, uma hora vem o resultado. Eu falo que, às vezes, a criança, é, vira aquela chavinha, né, mas ela vira, porque ela teve todo o apoio pra chegar até ali, né, então, se a gente pensar que, se ele não tivesse nada, se você não fizesse nada, provavelmente, daí, ele realmente não iria, tá falando, né, então, te admiro demais, assim, porque, eu, a carga de terapias, que eu tive com o Samuel, nunca foi tão grande, quanto, a que você teve com, e eu já achava, super exaustiva, né, porque era, sei lá, duas horas por dia, mas, assim, eu não imagino 40 horas, você sabe quando, eu penso que é surreal, assim, tipo, 40 sessões semanais, a gente emendava, Kelly, surreal, 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 eu olho, assim, eu falo, como que a gente conseguiu, e por inúmeras vezes, meu filho almoçou no carro, porque era o que a gente conseguia fazer, pra ir direto pra escola, pra não, então, eu não tenho nem o que dizer, mas hoje em dia, nossa demanda é muito menor, eu tenho uma outra vida, eu fui, meu pequeno milagre aconteceu, e meu filho é maravilhoso, é ótimo na escola, tira excelentes notas, o Guilherme, é um menino maravilhoso, se comunica super bem, o Guilherme transformou a minha vida, eu certamente, assim, não seria a pessoa que eu sou hoje, mas não seria, se o Guilherme não tivesse vindo com essa demanda dele, pra eu conseguir enxergar algumas coisas que, que nessa transformação eu caminhei, e eu gosto muito mais da Bianca que eu sou hoje, e muito mais do que da Bianca que eu era antes. Sim, porque a gente vai, eles vão ensinando muita coisa pra gente, e a gente vai, a gente vai se descobrindo também como lidar com as situações, né, como lidar, às vezes até nisso, assim, de achar um equilíbrio, isso, das terapias, né, por exemplo, o Samuel, ele odeia fazer fono, mas ele odeia, porque acho que fez muitos anos de fono também, e aí, a gente ia consultar ontem com a Neuro, e ele falou, eu não quero que ela me dê fono, eu não quero que ela me dê fono, né, e aí, ela falando com ele, daí ela falou, que ele, eu acho que ele não precisa mais de fono mesmo, você precisa ver o sorriso dele, né, tipo, porque ele fala, eu só fico lá repetindo as coisas, então, a gente também vai notando, é, e dando, entendendo mesmo, né, que aquela criança, ela tá dizendo pra gente, que aquilo tá sendo demais pra ela, ou que, mãe, menos, né, tipo, ou mãe, ou médico, ou quem quer que, a gente fala mãe, porque é a gente que tá escutando ele ali diretamente, né, mas a gente também levar essa, isso pra, pra médico, e dizer, olha, será que tem um outro caminho, né, que não canse tanto o meu filho, que ele vai se desenvolver, né, talvez ele vai se desenvolver tão bem, porque ele não tá tão cansado, exatamente, ou até mais, de conseguir fazer as coisinhas dele, jogar o videogame dele, hoje o Gui faz, é, fono e psicólogo, só é o que o Gui faz durante a semana, faz futsal, quero ver se ele volta no judô, mas de terapia é o que ele faz, e eu ainda, foi no meio da pandemia, onde eu descobri tudo isso, assim, que apesar de algumas indicações, eu observei que, em alguns aspectos, o Guilherme estava muito melhor, na pandemia, porque ele podia ficar em casa, descansando um pouco mais, e foi aí que eu comecei a me dar ao luxo, de não voltar com tudo que a gente fazia, nesse meio tempo, ele recebeu alta da terapia ocupacional também, diminuímos o mafono, então conseguimos caminhar. Sim. E, Bia, daí nesse caminho, quando que você começou a trabalhar, voltou a trabalhar? Tá. Tipo, né, além de cuidar do Gui, pensou, não, por que que você voltou? Porque você queria? ou porque realmente a questão financeira apertou muito? Ou as duas coisas juntas? Sabe? Eu sempre gostei de trabalhar, você sabe, né, Kelly? Eu sou bem agitada, assim, eu adoro trabalhar, adoro, só que eu não tinha oportunidade, o que que eu ia fazer? Eu deixo o Guilherme na escola uma hora, tenho que buscar ele às cinco, e mais as terapias, como que eu ia, assim, arrumar uma coisa? Ninguém ia dar um emprego, né? Isso, da uma e meia até umas quatro horas da tarde, o que que eu ia conseguir fazer? O Paulo, meu marido, só pra introduzir uma ideia, eu conheci o meu marido quando nós trabalhamos juntos num escritório em São Paulo, então foi aí que eu tive o primeiro contato com o Paulo. O Paulo aqui em Curitiba trabalhava como diretor jurídico de um outro escritório que não era dele, e nesse meio tempo nós sempre tivemos o nosso sonho, só que na pandemia, foi bem no início da pandemia, nós decidimos tentar, então foi exatamente isso, eu queria muito voltar e eu resolvi fazer essa parceria com o Paulo pra dar o primeiro passo, então nós abrimos a nossa empresa, ele saiu da onde ele trabalhava e com a cara e com a coragem nós fomos, iniciamos a nossa empresa. Então é claro que o Paulo tem projetos em paralelo, ele dá um suporte, ele faz toda a parte jurídica da nossa empresa, quando demanda, ele tem assessorias por fora, e eu também, por minha vez, que não consigo ficar muito parada, tenho mais mil projetos fora a Tamper, que a gente trabalha, a nossa empresa trabalha especificamente como propriedade intelectual. O que é isso? Registro de marcas, inclusive a Mágicas de Mãe, eu tenho o enorme prazer de ter no meu banco de dados, registro de marcas, de patentes, software, a parte autoral, enfim, NFT na blockchain, toda a parte de registro, tudo que for, tudo que você conseguir criar, desde que você crie, nós conseguimos proteger, mais ou menos assim. Eu tenho mais dois projetos aí que quero ver se sai do papel ainda para o próximo mês, e tenho mais um monte de planos, e junto com isso, vou levando, o Guilherme, a casa, a família, e tudo mais. É bem engraçado, engraçado não, mas é tão bom, quando a gente se encontra, a gente fica falando de um monte de ideias. Eu adoro, eu ainda tenho. A Kelly que me aguarde, que eu quero ter projetos com ela, e já sabemos até o projeto, só precisamos sentar e fazer fluir, e tem que ser esse ano, minha amiga. Tem, tem que ser esse ano. É porque é um projeto muito lindo, que vai ser um projeto que não é um, quando a gente fala em trabalho, o trabalho é mais voltado a ganhar dinheiro, claro, que a gente faz o que gosta e tal, mas é além de um trabalho, é um projeto do coração, então, onde vai beneficiar muita gente. Então, a gente precisa sentar e colocar isso como ponto principal para a gente, do andamento. E, Bia, quando você voltou a trabalhar e tal, foi fácil? Como foi? Daí você voltou e agora, né? Tipo, é fácil conciliar, ou você sentiu, nossa, que bom que eu estou, sabe, tipo, trabalhando de novo, fazendo, vem aquela sensação de também sentir útil, não só, né, como mãe, mas como pessoa mesmo, assim, sabe? Kelly, você sabe que eu sou muito verdadeira, foi um caos. E ainda é um caos, porque, assim, eu só fui adicionando coisas na minha vida, eu não tirei, eu não tirei nenhum compromisso, então, eu ainda, é, demando levar o Guilherme para a escola, eu gosto de acompanhar as terapias, de vez em quando eu peço para o Paulo ficar à frente disso, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de fazer as tarefas com o Guilherme e acompanhar o caderno ali no dia a dia, e eu só adicionei o trabalho a isso. Eu gosto de fazer a comidinha para o meu filho, porque eu não sei se a maioria sabe, mas, assim, os autistas gostam normalmente, né? Eu posso falar do meu filho, tá? Tudo que eu estou falando aqui é referente ao Gui. O Gui gosta mais de algumas comidas e nem tanto de outras, então, eu gosto de cozinhar para o meu filho e supervisionar a alimentação dele, até para ter certeza que ele está se alimentando bem, de forma adequada, porque o Gui, se a gente não ficar insistindo para ele, ai, come uma banana, come alguma coisa, ele fica bem de boa. E eu gosto que o Guilherme se alimente bem, assim, com arroz, feijão, uma verdura, e ele só come a beterraba do jeito que eu faço, então, só fui adicionando, não tirei nada junto com isso, cachorro, trabalho, casa, e vou fazendo conforme dá, conforme minha prioridade do dia, eu vou fazendo. O que me ajuda muito no caso do trabalho, é que, quando eu normalmente faço as reuniões, e respondo todas as dúvidas, mas o que for para executar, eu consigo passar para o Paulo. Então, Paulo, precisa fazer essa oposição dessa marca. Paulo, então, o Paulo consegue dar essa demanda, ou, na verdade, fazer toda essa parte, para mim, enquanto eu consigo me virar com outra parte. É uma equipe, né? É uma equipe. Que eu sempre falo que a gente tem maridos que são presentes, né? Sim. Que são participativos e tudo mais. E eu fico pensando muito nessas mães, que acabam tendo uma maternidade solo mesmo, que, mesmo sendo casadas, o homem não aceita, ou não participa em nada, né? Na vida de terapia, da vida de... Tem muitas, né? Dessa dinâmica. Eu fico pensando muito como que essas mulheres realmente conseguem dar conta. A gente tem ainda um apoio, né? Pode ser... Só temos eles. Eu, pelo menos, só tenho o meu marido, né? Mas é complicado, assim, quando a gente pensa no modo mais amplo, né? Socialmente falando mesmo. É difícil porque, às vezes, só um apoio de ter uma família por perto, alguém que te desse um suporte, assim, a minha família não é daqui. Eu já comentei, acho que essa história com você, quando o Paulo sofreu um acidente de moto, ele tava indo trabalhar nessa época, eu ficava só com o Gui. E ele sofreu um acidente de moto, me ligaram no hospital, isso aconteceu 8 horas da manhã, me ligaram às 2 da tarde, que eu precisava ir lá. Porque o acidente do Paulo foi muito feio mesmo. Ficou na UTI, foi muito difícil. Teve perfuração no estômago, no intestino, foi bem difícil. E quando me ligaram, a escolinha não tinha voltado ainda. Era uma quarta-feira de cinzas de manhã. Eu não tinha com quem deixar meu filho pra ir socorrer meu marido. Olha que situação eu não tinha. Kelly, na época, eu liguei pra uma mamãe da escola. Hoje em dia, eu conheço mais pessoas. Mas na época, eu liguei pra uma mamãe da escola que eu nem conhecia ela. Eu nunca tinha ido até a casa dela. Eu liguei pra ela, implorei pra que ela ficasse... Ai, Danúbia, um beijo, meu Deus, que foi um anjo naquela época. Ela ficou com o Guilherme. O Guilherme não falava, o Guilherme não... Falei, Danúbia... E era a única pessoa que eu conhecia pra poder deixar. Deixei o Guilherme lá e fui. Fiquei com o Paulo, resolvi as coisas do Paulo. Voltei pra pegar o Guilherme até meus irmãos colocarem minha mãe no avião pra minha mãe vir me socorrer. Mas até isso, assim, demora, demanda um tempo. Então, é muito difícil a gente não ter... Hoje em dia, eu ainda tenho... Tenho meus vizinhos, tenho amigas que eu sei que... Como aconteceu há pouco tempo atrás que você falou Ai, Bianca, se precisar, me avisa. Certeza. Eu sei que eu tenho um suporte maior, mas na época não tinha... E a gente tem que se virar. Fazer supermercado com a criança no colo, criança chorando. Eu lembro que eu tinha que ir aos médicos e ao Guilherme a junto. Eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. É, você acaba colocando a criança na rotina mesmo, né? Não tem o que fazer, né? É aquela... É aquilo, é nós e pronto, né? É nós e pronto, assim. E... Quando você voltou a trabalhar, assim, tipo, em casa... Você acha que já... Voltando ali à pergunta, né? Da sua autoestima, assim, você acha que melhorou? Ai, Kelly, bastante. Eu me sinto outra pessoa hoje em dia. Eu me sinto... Ai, mais segura, mais... E só de pensar em outras coisas já ajuda... Só de... Não que eu não me preocupe, tá? Mas só de eu ter outras preocupações fora, terapia, casa e comida, pra mim já me transformou novamente. Pra mim é muito importante trabalhar, muito. Até porque, assim, quem conhece... Se você tiver contato com a Bianca, você vai ver, né? Eu acho que é a pessoa mais comunicativa que conhece, assim, que você conversa uma coisa e depois ela já... Nossa, fala muitas coisas, né? Eu tenho muitas ideias. Muitas, 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 assim. Ai, eu adoro trabalhar, Kelly. Adoro, adoro trabalhar. Me completa. Eu acho que a gente veio nesse mundo também pra servir, pra conversar. É muito além. Então, o trabalho me dá... Me dá oportunidade de acessar outras pessoas e outras histórias. Então, é... Pra mim é muito importante trabalhar. E, assim, Bia, pra gente deixar... É uma mensagem mesmo, né? Pras mães e mulheres que estão recebendo um diagnóstico agora. E que aí estão se deparando com isso, né? Você chega lá, tem o diagnóstico, o médico te passa aqui, ó. Tá a listinha, né? De 40 horas semanais. É. O que você tem, assim, de mensagem, sabe? Porque... Lembrar da gente quando recebeu isso e pensar, como eu vou fazer agora, né? Nossa. E esse teu percurso até aqui, sabe? Tipo... Eu acho que é bem legal quando a gente tem essa... Quando a gente passa isso pra quem tá... Porque eu e você, a gente já passou pelas nossas coisas. Agora a gente tá trocando as nossas vivências, né? Sim, sim. De como foi difícil, de como dar superações e de tudo mais. Mas quem tá chegando, eu sei que é meio assustador, na verdade, né? É. Apavorante. É porque a gente não dorme... Se eu pudesse dar uma dica, é assim. Respeite seu luto, como falam, né? Eu chorei bastante. Me afastei de muitas pessoas porque eu não queria dividir essa... Essa dor dessa insegurança, tá? Com ninguém. Então, respeite seu tempo. Deixa doer, mas vá atrás, lute. Ninguém vai fazer o melhor pro teu filho do que você que é mãe. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Tem o Guilherme, graças a Deus, pode ser assessorado por médicos, terapeutas e tudo mais. Mas eu tenho certeza que sempre quem fez o melhor pra ele fui eu. Então, batalhe, lute. Mesmo naquele momento que a gente pensa... Ai, não tô vendo evolução. Talvez não adiante. Sim, lá na frente, o que a gente plantou, a gente vai colher, sabe? Então, plante agora, se acalme, que lá na frente vai colher. E não deixe assim que possível, porque tem época que não é possível. Assim como tinha época que não era possível trabalhar. Mas assim que possível, tente voltar a trabalhar, voltar... Sair um pouco só dessa terapia, casa e filho, né? Tenha uma amiga, tenha com quem conversar, né? Porque acho que ajuda muito essa troca de informação, assim, de... Ah, vamos tomar um café ou vamos tomar uma cerveja, seja o que for, né? Só pra gente ter esse momento também, assim, fora toda essa rotina que a gente tem, assim, né? Só de ter oportunidade de conversar com uma amiga, às vezes é o que a gente precisa, né, Kelly? Às vezes tá com... Porque muitas vezes vai acumulando as demandas, então, só de ter oportunidade de sentar e conversar... Que às vezes também, dica pras amigas de mães atípicas. Às vezes a mãe só precisa ouvir, porque ela não consegue, não tem forças pra transformar a vida dela naquele momento. Então, às vezes, ela só precisa falar mesmo, né? Só precisa de alguém que ouça e não julgue, não fique julgando. Porque são noites sem dormir, são... é uma demanda diferente. É. Acho que é bem isso, encontrar quem te acolha, né? E nunca esquecer que você tem... Faltou a voz aqui. Mas nunca esquecer também que a gente tem que se acolher, a gente tem que ter generosidade com a gente, assim, sabe? Se a gente tem tanto pra... que a gente dá tanto pelos nossos filhos, a gente também tem que dar um pouquinho pela gente. Porque isso acaba também refletindo neles, né? Se a gente tá bem, se a gente tá conseguindo respirar. Porque eu falo que é isso, às vezes você não tem tempo pra respirar no seu dia. Então, mas se você tem esse tempinho, esse amor de se olhar e dizer, eu gosto de mim, eu me respeito e tudo mais, isso vai passar pra criança. É. Né? Então, eu quero muito agradecer. Eu que agradeço. Maravilhosa. Maravilha, Maravilha. Um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto muito honrada, porque você é uma das pessoas que esse meio me trouxe, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sou muito abençoada por ter a oportunidade de viver e vivenciar diversas coisas junto com você. Eu acho muito legal tudo que você faz. Mas eu gosto muito de você, da maneira que você consegue lidar com os filhos, com a família, com tudo que a sua demanda é dupla. Então, eu fico muito feliz e me sinto muito honrada por poder participar dessa fase da tua vida com você. Obrigada, Bianca. Obrigada, Bianca. Eu que agradeço. Obrigada demais mesmo. E que a gente possa compartilhar muito mais coisas boas, né? Superações dos nossos pequenos aí. Muito mais. Porque anos que já estão grandes. Vocês estão ficando grandes. Tá certo. E aí, foi isso, né, gente? Obrigada, viu? Quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui com a gente o podcast. Rola aí os vídeos que tem anteriormente também. Aproveita pra curtir esse vídeo, pra compartilhar com mães que estão chegando, ou mesmo os pais também, que estão chegando nesse mundo atípico, assim, pra ver que sim, gente, é pesado no começo, pode ser assustador, mas que tem um caminho, né? E esse caminho pode ser trilhado, às vezes, de uma maneira um pouco mais leve. Então, agradecer muito, um beijo grande e até o próximo episódio.